E aí pessoal, tudo de boa? Caigano falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mano, eu tô muito feliz, eu tô muito, ai muito feliz guys Cara, é uma das banlistas que me deixou mais feliz Eu tô vendo que tem muita gente que não está gostando da lista Porque esperava que o formato ia mudar um pouco Esperava que o Konami ia nerfar um pouquinho O Strike Strike ia nerfar um pouquinho O Thunder Dragon, que são os dois melhores decks agora Mas eu vou explicar pra vocês porque que isso não aconteceu E eu vou explicar pra vocês, eu vou dar vários motivos pra falar pra vocês Que o formato do Yu-Gi-Oh! agora tá incrível Bom, antes de qualquer coisa, dá o like pra valorizar o trabalho que é feito aqui no canal E deixa as suas opiniões aí nos campos dos comentários, beleza? Vamos discutir aí, porque guys, eu tô muito feliz Eu tô muito, muito feliz E eu já vou falar da banlist Pessoal, eu voltei a jogar o Yu-Gi-Oh! né, eu tô usando o Thunder Dragon Vou fazer um novo vídeo do Thunder Dragon pra vocês Porque assim como Magícia, eu tô investindo muito no deck Vocês gostam que eu traga o vídeo de Thunder Dragon Eu acho que já tá na hora de eu trazer os combos também Então eu vou fazer isso Eu tenho muita coisa pra falar do Thunder Dragon Porque ele é meu deck principal E eu já tenho muita coisa pra falar dele, beleza? Então eu vou fazer um novo vídeo do Thunder Dragon Aguardem aí Bom, o que eu tenho pra falar é o seguinte, pessoal É que eu desanimei Eu tava jogando bastante o Yu-Gi-Oh! E aí começou a aparecer os decks de FTK, né? Que são três, na minha opinião Que é o Danger Dark World de FTK O Gouk Guys, querendo ou não, pra mim o Gouk é um FTK praticamente Porque faz um campo inquebrável Pelo menos pra Thunder Dragon O campo que o Gouk faz não dá pra quebrar Porque além de eles colocarem a Ible no seu campo Eles ocupam a sua... A sua Extra Link Zone, né? Você não tem espaço pra invocar os bichos Então, quando o Gouk comba Eu já admito a derrota pra mim É um FTK E o Phantom Knight Guerreiro FTK Como é que funciona esse Phantom Knight Guerreiro FTK? Ele é um deck Que ele é o FTK mais inconsistente de todos Então eu não acho que ele seja a coisa mais injusta do mundo Que consiste em invocar O nosso querido Heroic Champion, né? É essa carta aqui Ela é uma carta muito, muito antiga Mas quando ele é invocado Dependendo do nível de material Ele tem esse efeito aqui Que é o seguinte Seu oponente não pode dar normal o Special E ele é unafetado por efeitos de cartas Então essa carta não sai do campo É um bicho que tem 3 mil pontos de ataque Fica lá e fica te travando Enquanto seu oponente vai combar e vai te bater Porque além de terminar com essa carta O campo do FTK envolvendo em sua carta Ele termina forte Ele termina sólido Pra te dar um ATK no próximo turno Então esse FTK pra mim também ele acabou Eu acho que ele morreu aqui Porque a Konami finalmente percebeu Qual que é o problema de FTK Ok? E ela fez isso E cara, eu tô muito feliz Tem muita gente que não tá gostando dessa banhista Tem muita gente que tá Já vi vários comentários Perguntando Porque diabos a Konami baniu For All Dragon Gente Essa pessoa claramente não joga Yu-Gi-Oh Desculpa Você deve tá focado no anime Você deve tá focado no Duel Links Porque Yu-Gi-Oh TCG Ou mesmo o OCG Enfim Eu vou falar mais do TCG aqui Porque eu tenho mais contato com o TCG O OCG Eu não sei se o For All Dragon faz muita coisa lá Porque ele tá online Não tá banido lá Mas eu Às vezes eu acompanho a lista do OCG E não vejo muito o For All Dragon Enfim Voltando aqui o que o Otá fala É... Seguinte Muita gente tá querendo saber Por que o For All Dragon foi banido Cara Eu vou te dar um motivo apenas Ele estraga o jogo, guys O For All Dragon é a carta mais poderosa Mais forte, mais insana Que a Konami já criou É... Desde o ano de 2013 Depois que ela criou o Spellbook of Jogaments Que é a carta do Spellbook Aquela carta é simplesmente impossível de sair da banlist Porque ela é uma carta que sozinha te dá mais 6, mais 7, mais 8 Sei lá É uma carta extremamente poderosa Insana Além de ser cook player Pra quem não sabe é essa carta aqui Essa carta pra mim Essa foi a carta mais poderosa Que a Konami já criou Pra um deck no Yu-Gi-Oh E... Ela foi banida, né? Ela não pode ficar aí Ela é uma carta muito forte E... Depois disso A carta mais poderosa Que a Konami tinha criado pra mim Era a Beatriz Do Buenabisa Beatriz é uma carta completamente absurda Só que A Konami cria o For All Dragon E aí Ele ultrapassou todos os níveis Ele é a carta mais forte do Yu-Gi-Oh E a carta mais forte do Yu-Gi-Oh Ela não pode existir No nosso formato, guys Não desse nível que o For All Dragon é Entendeu? Ou a Konami colocava uma errata nele Ou a Konami bania O que a Konami preferiu? Colocar... Bani mesmo O engraçado é que Eu achei que o For All Dragon Ia ganhar reprint no final do ano No começo do ano que vem Então eu achei que uma errata Seria mais... Condizente Mas esse negócio do For All Dragon Ganhar reprint Era um rumor, tá? Então eu acho que isso aí Não vai acontecer Ele não vai ganhar reprint Porque foi banido Pra que eles vão dar reprint pra ele? Enfim A Konami decidiu banir Finalmente Finalmente Essa carta que fez horas extras no jogo Ela é a carta mais forte de todos É só você colocar no YouTube Yu-Gi-Oh Firewall Dragon Que vocês vão ver o que essa carta é capaz de fazer O For All Dragon, pessoal Ele faz coisas que não devem existir Tá ligado? Ele faz coisas que não tem que existir num jogo É impossível jogar com essa carta num jogo E o que eu tava falando sobre o Dueling Book É que cada vez mais e mais Tava aparecendo decks envolvendo o Fetekai Então o Denja Fetekai Ele ficou muito presente aqui no Dueling Book Esse Phantom Knight Fetekai Ele também usa o For All Dragon Não precisa do For All Dragon pra acontecer Mas ele também usa E... Cara Golki também Então Adeus Que morra Que morra essa carta Eu odeio O For All Dragon Essa carta é um inferno Foi um inferno na minha vida durante anos Né? Como se... É... Enfim Eu odeio Eu odeio Eu odeio E eu tô muito feliz com essa lista Cara Eu tô muito, muito feliz com essa lista Então eu já expliquei pra vocês Por que o For All Dragon foi bonito Ele tá envolvido em qualquer Fetekai esquisito Que você encontrar no jogo Qualquer um E... Agora as pessoas podem estar se perguntando Ah Kai Mas por que quando ele não baniu o Cano Soldier Por que quando ele não baniu as cartas Do Fetekai em si Né? Que o Fetekai Ele acontecia por causa da existência do Cano Soldier E existe o Tom Cano Soldier também Cara Por que não? Sabe? A Konami preferiu banir o For All Dragon E eu tô muito feliz Pra mim é muito melhor ela banir o For All Dragon Do que banir o Cano Soldier Porque se ela mantém o For All Dragon no jogo O Gouki O Gouki Spyro Esses decks de combo Eles ainda vão estar aí E pra mim são eles que estragam o Yu-Gi-Oh guys Não tem problema ter deck de combo O problema é ter deck de combo Consistente O problema é ter deck de combo Que consegue acessar o combo muito fácil Quando você quer fazer anomalia no Yu-Gi-Oh Você tem que ser punido por isso Você tem que usar uma cacetada de carta esquisita Uma cacetada de carta Que se você puxar Você vai estar com o Dead Hand Entendeu? Pra você jogar uma de combo no Yu-Gi-Oh Pra mim Você tem que ter sorte Entendeu? Não puxar a carta E fazer o combo toda vez Entendeu? Então assim Pra mim é muito mais plausível Muito melhor A Konami banir o For All Dragon Porque se o For All Dragon Não existir guys Cano Soldier Quem é essa carta? Ninguém nunca nem vai ouvir Falar dessa merda Então assim Obrigado Konami Eu estou muito feliz Estou muito muito feliz Bom Vamos continuar na lista A Konami decidiu limitar O Armageddon Knight E eu acho que isso aqui É uma coisa que Vai prejudicar muito O For Fan Do Yu-Gi-Oh Porque O Armageddon Knight Ele é uma carta muito forte Ele é muito sólido E Apesar disso guys Ele não é justo Ele não é justo Eu explico por que Porque o Armageddon Knight Ele é level 4 Só aí já Ele é level 4 Ele sozinho pode ser um insincro Via Destrudo Ou um Link Uma carta sozinha Que vira um Link Do jeito que os Links Estão vindo É muito forte Muito 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 forte E E agora tem esse negócio De ele virar o Destrudo Divinho Destrudo também E ele vira o Yazi Tira uma carta do oponente Invoca um O Cavalo Marinho lá E aí o Cavalo Marinho Te dá Sayuja Que te dá 4 cartas Então O Armageddon Knight Ele é muito Ele é muito Muito poderoso Ele é guerreiro Então ele é buscável Via Isolde Eu acho que a Isolde Ela é uma carta muito absurda Ela é muito forte A Isolde um dia Vai tomar a lista? Vai Ela é muito absurda Isso aí ninguém nega Só que E o Armageddon Knight Ele ainda é invocável Por ela Ele é invocável por ela Como eu disse Ele sozinho Ele pode ser um Link E guys Carta que sozinha Vira um Link Ou vira um Insincro Ou sei lá Que merda Mas É muito forte É muito Muito forte Pessoal A Konami não está Pegando leve Os Links estão vindo Cada vez mais poderosos E o Armageddon Knight Possibilita Possibilita ter acesso A eles muito facilmente Além de que você invoca ele Você manda o que você quer E ele também serve De material para Isolde Então Eu acho muito justo O Armageddon Knight Estar aqui E eu espero que Ele fique E eu acredito Que ele vai sair da lista Quando a Konami decidir Colocar uma errata nele Como eu falei para vocês Quando uma carta no Yu-Gi-Oh Não tem restrição De uma vez por turno Algum momento do jogo Ela vai ficar problemática E isso aconteceu várias vezes Aconteceu com o Kick Fix Do Spyro Aconteceu com Muitas cartas banidas aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu estou tentando Lembrar de um nome aqui Mas eu não estou conseguindo Eu acho O Astrograph Sim, o Astrograph Pessoal O Astrograph Ele não era uma vez por turno Sim, sim Sim O Astrograph Ele não era uma vez por turno O Astrograph Não era uma vez por turno O Dandilion Não era uma vez por turno O Norden Ele não era uma vez por turno Apesar disso Santo Antifusion Não era uma vez por turno Mas enfim Level Eater Não era uma vez por turno Essas cartas Que não são uma vez por turno Elas tendem a ser banidas Porque elas tendem a ficar Absurda em algum momento E a Marguerdon Knight Ele já estava aí Ele é uma carta que Começou a ser usada Em todos os decks Todos os decks Estavam usando ele Tirando o Thunderdive Do Skystriker Até mesmo O Barnabys O Barnabys Sim, o Barnabys Se adaptou Para usar Marguerdon Knight Como Alícios Então Eu acho mais do que justo Pessoal Eu não sei Quem ficou com raiva Sobre o banimento Sobre ele Ser limitado Eu sei que muita gente Do For Fun Vai ficar triste Mas não tem jeito Ela é uma carta Muito forte Já listei aqui O que ela é capaz de fazer Então Enfim Atrocidades acontecem Com a Marguerdon Knight No Zoom Ok Isso vai frear um pouco Também O deck de Phantom Knight Que ele também Está bem decente Bom O Malicious Novamente Não é uma carta Uma vez por turno Isso é preocupante Como eu disse Cartas que não sejam Uma vez por turno Tendem a dar merda No jogo E quando a Konami Liberou o Malicious A3 Meu Deus O Malicious Ele vai para o Graves Você bane ele E ele traz ele de volta Ele serve de material Para a Isolde Novamente a Isolde E ele com a Isolde Faz Summon Sorcerer E Summon Sorcerer É uma carta Muito absurda E a Konami Não ia banir Summon Sorcerer Eu vou falar para vocês Um pouquinho depois Esse vídeo vai ser longo Eu tenho muita coisa Para falar Então Peguem um café E bora lá Beleza Eu sei que vocês gostam Bom Oi Oi Nossa Nossa Depois desse grito Eu até perdi a linha de raciocínio Bom Eu estava falando do Malicious Só beber uma água Que pessoal Que tem muito sede Esse vídeo não vai ter edição Então desculpa aí Pelo grito Bom Eu estou falando do Malicious Então pessoal Ele não é uma vez por turno Então novamente Se a Konami Coloca uma vez por turno Talvez ela não precisaria banir Eu acho Que a Konami Colocar uma lista Usar 1 Ou banir ele É a mesma coisa Ele não vai fazer nada Se ele tiver 1 Mas ele é a 2 Ele ainda É usável Tá Ele é usável Eu só não sei se o pessoal Vai usar mais Mas ele é usável Beleza Então não é o fim do mundo Tá Justo Mais do que justo Pessoal Novamente Carta que não tem Uma vez por turno Tende a dar merda Então É Isso é Né Cara Isso aconteceu com o Cosmo Dark Destroyer Mesmo Agora ele está a 3 Eu vou falar para vocês Mas assim Isso aconteceu com ele Ele também não é uma vez por turno E ele foi a carta do Cosmo Que a Konami se fudeu A Mergencia Teleport também Que não é uma vez por turno Tomou Tá vendo gente Tá vendo Tá vendo A Konami não é besta não E ela sabe que essas cartas São os problemas do Yu-Gi-Oh Enfim O Malicious Como eu disse Ele estava sendo usado Em praticamente todos os decks O pessoal estava abusando muito dele Ele faz Beatriz Então Ele faz Zold Ele faz Monsorcer Ele faz nó Ele faz tanta coisa Que meu Deus E ele também Ele comba com o nosso lindão Aqui do Amargano Knight Uma coisa É que a Konami não tocou No Dark Gripper Que é essa carta aqui Ela é Ela também Ela No caso dela Ela Tem um custo Você tem que descartar Um bicho dark Para mandar um bicho do dark Um bicho dark Para o seu Do Do seu deck Para o cemitério O Amargano Knight Ele não tinha custo Você descia ele Puf Ele mandava O Gripper Ele já tem um custo Ele serve para fazer Zold Serve para fazer Simonsorcer Só que Ele é mais justo Do que o Amargano Knight Então Eu não sei se o pessoal Vai correr para a Gripper Agora Mas eu Eu acho Que os decks Que envolviam O Feral Dragon Que no caso Eu estou lembrando De dois Que é o Golki E o Dungeon Ftk Eles não vão Aparecer mais E eu já vou falar Para vocês Como que vai funcionar O formato do Yu-Gi-Oh Agora Beleza Bom E no A3 A Assault Core O ABC Vai voltar Caio Vai O ABC vai voltar Ele é um deck Muito sólido Ele é muito bom Contra Sky Striker Eu gosto Porque A Sky Striker Pode dar Aquela âncora Lá no No Buster E o Buster Se tributa E aí ele invoca Porque a âncora Pessoal Ela dá Ela dá alvo Então O Buster Se tributa E aí ele invoca Os bichos do Grave Então O ABC Ele é muito bom Contra o Sky Striker Na minha humilde opinião Que não é melhor Que a sua E Eu acho Que contra o Thunder Dragon Também Ele é decente Viu Vamos combinar Que ele é decente Ele bane O Colossus E ele bane O Titan Eu sei que o Colossus Impede com que Cartas sejam adicionadas E aí O campo do ABC Aqui no TCG Ele não tomou Sim É É mesmo assim O Colossus Pode impedir Você de buscar Um Um bicho Luzunham Mas ainda assim Você pode dar Normal dos bichos E equipar eles E fazer coisas Então Eu acho que o ABC Vai voltar sim Caio Como que você acha Que ele vai voltar Eu acho que ele não Vai voltar puro Tá É Eu acho que ao meu ver ABC Sky Striker Vai ser um deck É uma coisa que eu tô pensando Talvez mesmo até ABC Contra o Draco Eu não sei direito Pessoal Porque o ABC Ele não foi um deck Que eu usei muito Mas ABC Sky Striker Eu acho que é possível sim Afinal de contas Sky Striker É zodiac Você precisa de 3 Engage Uma Ray Duas Ancora E uma Honest Drones Tá aí Você só precisa disso Então Eu penso Como se eles fossem Um zodiac Eles entram em tudo Qualquer deck Então Pode ser que o ABC Sky Striker Seja um deck Eu não acho Que o ABC Puro 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 Purinho Vai rolar Se rolar Ok Pra mim tudo bem O ABC não é um deck Injusto Na minha humilde Opinião Ok Bom Vamos falar do Cosmo Então Pra eu já poder falar Como que vai ficar Ao formato atual Beleza E falar do que vocês Querem ouvir Que é sobre o Thunder Dragon Sky Striker E a porra toda Bom A Konami decidiu Desbanir O Dark Destroyer Pessoal Não tem jeito O Cosmo Ele Ele tem muitos problemas Ele foi meta Na época dele Ele foi um dos melhores decks Acho que ele foi até o melhor Não estou lembrando aqui agora Mas o que acontece pessoal Ele não tem a força Que os decks tem Eu acho ele muito bom Contra o Sky Striker Mas ele é terrível Contra o Thunder Dragon Ele é muito ruim Eu não gosto de Cosmo Contra o Thunder Dragon E eu trouxe pra vocês O vídeo do Cosmo Eu vou deixar o link Aqui na descrição Eu testei Agora que o Dark Destroyer Vai ter a 3 Eu acredito que aquele deck Não vai mudar Eu vou até mostrar ele aqui Pra vocês Mas a explicação das cartas Está no vídeo Aqui na descrição Cadê ele? Cosmo Aqui ó Aqui tá o Cosmo Que eu montei pra vocês É Adeus Eu não tenho que usar Essa porra Dessa cara Não, eu já vou até tirar aqui Eu vou até colocar o Dark Destroyer Aqui que eu odeio o Eclipse Pra mim ele é a pior carta Do Cosmo Eu odeio o Eclipse Depois do Dessa carta aqui ó Do Dark Planet Que é uma carta Completamente idiota No sentido de assim A Konami não devia ter criado Porque ela é muito ruim Ela é inutilizável É Eu Eu tô feliz Dark Destroyer tá 3 Eu não acho que o Cosmo Ele possa Meu Deus Dominar o Yu-Gi-Oh Tire Zero Porque como eu disse Ele tem uma match Muito ruim Contra o Thunder Dragon Então Eu acho que a match dele Contra o Altergeist É decente Né Eu acho melhor eu falar De como que Como que vai ser o formato E aí a gente tenta Incluir o Cosmo Mas na minha opinião O deck funciona melhor Contra o Draco Até porque a Diagram Ela Ela é muito absurda Né Então É Pode ser Que talvez o Cosmo Apareça Eu acho que pode aparecer sim Né Quando eu falo que ele não é bom Contra o Thunder Dragon Porque o Eles não conseguem O Thunder Dragon O Colossus e o Titan São imunes a destruição de efeitos O Titan é maior que o Dark Destroyer Então Isso pode ser um problema Mas Quando você abre Um campo absurdo Que o Cosmo faz Aí é um problema Pro Thunder Dragon Né Tem hora que o Cosmo Você consegue terminar Esse deck aqui no caso Consegue terminar com o Infinity É a Dark Lady E a Dark Lady Ela nega qualquer efeito E isso é muito forte Então Eu não sei Como que vai ser o Cosmo A partir de agora Na minha opinião Quem quiser testar Cosmo Eu aconselho vocês testarem ele Eu aconselho vocês testarem Exatamente como esse deck Está aqui agora Vocês colocarem É Testarem eles com os Turdrako Na minha opinião Eu acho que é muito melhor Do que Puro Né Porque a Diagram Ela é absurda Então É Eu acho que ficaria muito melhor Beleza Então pra mim tudo bem O Dark Destroyer e a 3 Tá Eu acho que Não vai Afetar tanto assim O nosso formato Não Isso aqui era a banlist Que eu tinha feito Pra fazer o vídeo da banlist Só que acabou Que eu não fazendo Acabei não fazendo Pera aí gente Eu vou arrumar E eu já vou Ok Tenho uma arrumada Bom E faltou uma carta aqui Agora que eu vi Que é a Call of the Grave Ela voltou Aí a 3 Eu tô até conferindo A lista aqui Novamente Porque Eu sabia que eu tava Esquecendo de alguma carta E Sim Pera aí Yes 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 A Call of the Grave Ela voltou a 3 Pra mim tudo bem Eu nem Nunca nem imaginei Que essa carta Ia ser irritada Porque Eu odeio Call of the Grave Quando existe Decks insanos No Yu-Gi-Oh Que assim Porque essa carta Ela deixa Faz com que esses combos Aconteçam E você não pode fazer nada Então Já que quando eu me baniu Faroah Dragon Pra mim Tudo bem O máximo que vai acontecer Assim É você Tomar Dois Colossus E um Titan Ou talvez um Titan E um Colossus O campo que o Thunder Dragon Faz Ele não é impossível De ser quebrado Muito pelo contrário Então Eu não tô dizendo Eu não tô falando Que o Colossus Ele não é Que ele é uma carta justa Porque ele não é O Colossus É simplesmente Um absurdo Eu acho que Caramba Agora eu fiquei com uma dúvida Qual que é a melhor carta Do Yu-Gi-Oh Colossus Ou a Beatriz Tô com dúvida Agora Agora o Faroah Dragon morreu Eu acho que o Colossus Ele é a carta mais forte Do Yu-Gi-Oh Ou o Colossus Ou a Beatriz Ou os dois Enfim Vamos ficar com os dois Então Pra mim tudo bem Pra mim tudo bem Calabria de Grave Ela É uma carta Que surgiu Pra poder Parar um pouco As hand traps Eu fico feliz Da Konami não ter libertado O Maxi O Maxi É uma carta muito absurda Por mais Que ele fique a três No formato link Pessoal O Maxi Ele não Pode existir Eu não sei como Que o pessoal Do OCG Eu não sei como Que é o OCG Que o Maxi Tá a três Essa merda aqui Mas aqui no TCG Por mim Que ele continue banido Porque eu acho Essa carta muito forte E no formato atual De link Essa carta Vai ser Completamente Um absurdo Assim Abriu ganhou Então É É um pouco Radical isso Mas Talvez no futuro Não sei Eu não quero Maxi de volta Novamente A Shadow Construct Não voltou Eu acho que Essa lista aqui Pessoal Foi claramente Pra parar o Ftk Não foi nada Pra mudar o formato Eu já vou falar Pra vocês Por que A Konami Não liberou A Shadow Construct Por que Porque ainda Não chegou a hora A Konami Tá segurando A Shadow Construct Eu acho Que a gente ainda Precisa O Link Veio em Spack 2 Pessoal Ele já saiu Ele saiu no Japão Dia 23 de novembro Se eu não estou enganado E a gente Não recebeu As cartas Do Viren Spack 1 A gente ainda Precisa receber A Cherubina A gente precisa Receber A Iron Mage E o Needle Fiber A Summon Sosser Já veio Destruindo a porra toda Quando veio o Needle Fiber Então Ai Eu não quero Que essa carta Venha pro TCG Pessoal Me desculpa Pra quem Tá doido Que o Needle Fiber Aconteça Mas eu não quero Que essa carta Venha pro TCG Essa carta É muito forte Muito, muito forte Eu realmente Não quero Que ela venha pro TCG Cherubina pode vir Por mim tudo bem A Cherubina Ela é uma carta justa Eu não acho Ela é uma carta injusta Mas o Needle Fiber Ele é uma carta Muito injusta E eu sinceramente Quanto mais tempo A Konami demorar Pra trazer ele pra gente Pra mim melhor Eu realmente Não quero o Needle Fiber Aqui Essa carta Ela é muito forte Muito, muito forte Entendeu? Então beleza Mas a gente Precisa receber ele E a Cherubin E Aromage Aromage Yep Opa, não achei ela aqui Mas ela tá por aqui Pessoal Cadê ela? O Kai não enxerga muito bem Deixa eu digitar aqui em cima É a Jasmine Sim Que é uma carta Completamente absurda A Jasmine é uma carta Completamente absurda Mas ela não é Um Needle Fiber Então Por enquanto Quando o Needle Fiber Não vim Eu tô me sentindo feliz Porque eu acho A Needle Fiber Uma carta muito absurda Então eu tô feliz Então tá A gente já falou Da banlista Já dei minhas opiniões Vamos ver quanto tempo 23 minutos Bom E agora eu quero falar pra vocês Como que vai ficar O formato Vamos fazer aqui uma Já que esse vídeo não vai ter edição Vamos fazer logo aqui Ao vivo e ao cores Vou deixar fora o Dragon aqui Pra eu poder lembrar De falar dos decks de combo Eu vou colocar uma carta aqui Pra representar cada deck Beleza Vamos começar então Com o Thunder Dragon E suas variantes Que é a variante De Brilhante Fusion E a variante De Chaos Dragon Kai, qual que é a melhor? A de Chaos Dragon Não tem como A de Chaos Dragon É muito absurda Eu vou colocar aqui o Thunder Dragon Dark Pra representar Eu É o Trixa Cara, guys Olha como que o formato Vai ficar da hora Vou colocar aqui O Ban e Abyss Vou colocar aqui o Seer Pra representar o Ban e Abyss Vamos colocar aqui O Melesuke Pra representar Eu devia colocar o É Vou colocar o Tô colocando as cartas Mais conhecidas Coloquei o Multifaker Eu vou colocar aqui o Frog Né Frog Palazó Ele é um deck Muito presente Por sinal Eu vou Eu vou me forçar A colocar o True Drake Tá Eu vou me forçar A colocar o True Drake Eu vou me forçar Não, eu não Agora eu tenho que colocar o Sky Strike Tô viajando Eu vou colocar o Ray mesmo Cadê ela? Tá, eu coloco Cadê o Ray? Ô, caralho Cadê o Ray, porra? Pera aí Aqui Aqui A Ray Essa nova Sky Strike Link É uma carta completamente horrível Tá faltando Qual deck? Caiu Altergeist Thunder Dragon já foi Sky Strike foi A Trixta A Trixta Eu vou colocar a Candina Aqui Beleza? Eu vou colocar o ABC Pra gente falar um pouquinho dele Eu vou colocar aqui O A Pra representar Nossa, até eu achar ele aqui Puta merda Colocar o A Pra representar E eu tô sentindo Que tá faltando um deck Pessoal Eu tô sentindo O fundo da minha alma Tô pensando Ó Thunder Dragon Burn Abyss Altergeist Frog True Draco Sky Striker Trixta ABC E caiu Deixa eu ver aqui Pera aí Pera aí Ah Cyber Dragon É, vou colocar o Cyber Dragon O Cyber Dragon ele é um deck bom Não é um deck ruim não Inclusive ele é melhor do que o Nossa, eu acho o Cyber Dragon melhor do que o Frog Eu não sei se essa é a minha opinião Um pouco polêmica Colocar o Cyber Dragon Beleza Tá Eu acredito que esses são os principais decks Que vai aparecer Em um formato Eu vou colocar na ordem aqui Dos melhores, tá Eu acho que a ordem é essa O Trixta O Trixta é o Trixta Trixta Sky Striker E eu acho que ele é mais forte que o Altergeist Então Vamos deixar assim É O ABC eu não sei onde eu vou colocar ele Mas Vamos deixar ele aqui quietinho Tá Então Esses dois decks aqui vão ser os melhores decks O Thunder Dragon e o Sky Striker Inclusive o Sky Striker Ele é o melhor deck Tá Eu sei Que muita gente acha que o Thunder Dragon é Agora que o Danger Ftk morreu Que o Thunder Dragon ele é o melhor deck Mas Não Não é Não é pessoal O Sky Striker é o melhor deck Ele é muito insano Muito, muito forte mesmo A Ray é uma carta muito forte A Engage nem se fala A Multi-Roll então Puta merda Então O Sky Striker ele é o melhor deck Vou até colocando na frente aqui Pronto Sky Striker Ele é o melhor deck E pessoal Olha como que o formato ficou saudável Tá Vamos lá Olha pra você ver Não tem mais Gouk Eu Cara Não tem Goblin Não tem Firewall Tem como Gouk existir? Se tem Tem Se tem Mas que o Gouk Não vai conseguir mais fazer Trigate Extra Link E a porra toda E Gloombar também O Gloombar Ele é uma carta que Ele existe ainda O Gloombar Ele é uma carta que Ele descarta a mão do oponente Ele tem essa possibilidade De você poder descartar até 4 cartas E ele é uma carta muito forte Mas ele é uma carta muito recente Muito difícil quando eu mexer nele Ela já mexeu no Firewall Dragon Então Seguinte Eu acho que o Gouk morreu Porque o Gouk existia Por causa do Dark Gouk E além de eles perderem O Firewall Dragon Eles perderam a Larga no Night E o Malicious também Então Eu espero Eu espero que morra Eu espero que nenhum jogador louco Invente um combo estranho de Gouk E volte a jogar de Gouk Como eu disse Eu espero que o formato Fique saudável Então os jogadores Não vão jogar de Gouk Pelo amor de Deus Enfim Voltando aqui Então esses decks problemáticos Foram removidos do jogo O formato ficou muito saudável Skystrike Ele é um deck muito forte Ele é o melhor deck Mas ele não é um deck injusto No sentido de Tipo assim Ele não vai te impedir de jogar Que é o que o deck de combo faz O combo que o Gouk faz Dark Gouk Enfim Não deixa você jogar E aí não tem graça Você entra pra jogar o jogo E não pode jogar Então Qual que é a graça Então eu acho Que o Skystrike Ele é o melhor deck Caio Por que a Konami não hitou o Skystrike Sendo que ele tá levando a porra toda Nos torneios aí afora O Skystrike Ele praticamente é dominante Ele ganha tudo E por que Bom pessoal Tá cedo Eu acho que a Konami Ela já fez muito Em ter trocado na Honest Drones Eu nem esperava Que ela ia tocar na Honest Drones Tudo bem que eu sei que a Honest Drones Ela é uma carta completamente absurda Né E Por que as cartas de Skystrike Elas não são uma vez por turno Então são cartas muito absurdas É Eu nem achava que a Konami ia trocar na Honest Drones Mas ela tocou Então Eu acho o seguinte Agora pessoal O formato Ele melhorou 100% Porque não tem mais decks Que não deixam você jogar É Eu acho que O Skystrike Ele é muito forte Tá Mas A Konami tocar nele agora Não faz sentido Sabe Essa banlist Como eu disse Ela veio pra parar o FTK Pessoal A Konami não quer mudar o formato do Gio A Konami ainda tem muita Skystrike pra vender Tem cartas de Skystrike pra sair ainda Então assim A Konami não vai nem falar Skystrike Não agora Tá muito cedo Pode ser que a próxima banista Que deve sair No início de março Ou no final de fevereiro Tá Eu não sei quando Que vai vir um Service Strike Pra gente Eu posso dar uma olhada Eu acho que o Service Strike Pra gente Ele chega em fevereiro Ó São de 3 em 3 meses Que a gente recebe booster Seu Fusion chegou em outubro Então novembro Dezembro Janeiro Novembro Dezembro Janeiro É Deve vir no final de janeiro Dependendo Talvez o Skystrike Seja um pouquinho nerfado Mas eu acho muito difícil Muito difícil mesmo É A Konami Como eu disse Essa lista Ela veio pra parar o FTK E conseguiu Então pra mim tudo bem Enfim Eu acho que o Skystrike Ele é o melhor deck Então quem Quem tá querendo saber Qual que é o melhor deck É o Skystrike Na minha humilde opinião Beleza Bom Vamos falar do Thunder Dragon Eu acho que esse é o deck Que ele tá causando mais problemas No sentido de Porque diabos A Konami não fez nada Com ele Tá É Pessoal Não ia acontecer O Thunder Dragon Ele acabou de sair aqui No TCG Tá Ele acabou de sair aqui Ele é um deck Muito forte Mas ele é um deck Muito forte Que jogadores Não tão usando É Eu posso dar Dois motivos Eu acho Decentes Para os jogadores Não terem usando o Thunder Dragon Primeiro O Skystrike Ele é o melhor deck E muita gente Já tinha o Skystrike Antes de 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 sair o Thunder Dragon E Vamos combinar Que o Colossus Ele é um rim Então O deck Não é barato O Colossus Ele realmente É um cara Muito caro Então A Konami Não ia Mexer no Thunder Dragon Ela ainda tem que vender O deck Entendeu Então ele não fez nada Aqui E Como ele não é O melhor deck Como ele não é Tá em E0 Como ele não tá Quebrando o Yu-Gi-Oh Não faz sentido Falando Comercialmente A Konami Mexer No Thunder Dragon Ah Kai A Konami podia Pelo menos Assim Só pra dar aquele Tapinha básico Limitar A Gold Sacófagos Concordo Perfeitamente Eu acho que assim Se fosse pra Konami Mexer no Thunder Dragon Agora A minha aposta Seria a Gold Sacófagos Mas a Konami Decidiu não fazer isso Pessoal A Konami quer vender o deck Que o deck ainda não Não teve tempo De jogar Entendeu O deck saiu Mês passado Então assim Tá muito cedo Tá E o seguinte Como eu disse O Thunder Dragon É um deck muito bom Mas é um deck muito bom Que as pessoas não estão usando É raramente Pode colocar no Youtube Pra você ver Pra você achar uma lista De Thunder Dragon Uma lista decente Tem que pesquisar Tem que pesquisar Porque os jogadores Não estão usando o deck Agora digita Skystrike No Youtube Pra você ver O Trickster Sem dúvida São os dois decks Mais utilizados Juntamente com o Burn Abyss Eu tô vendo o Burn Abyss Aparecendo muito mais Do que o Altergeist Sapo Então Não tô dizendo Que o Burn Abyss Ele é melhor Do que o Altergeist Mas eu tô dizendo Que ele aparece muito mais Nos torneios E guys Vocês podem procurar Fica à vontade Eu tô falando Pra vocês O Thunder Dragon Ele é um deck Muito forte Tem muita coisa Legal que você pode Fazer no deck Muita coisa que você pode Explorar nele Mas os jogadores Não estão se importando É O hype Pro Thunder Dragon Ele não tá aí Mais Sabe Os jogadores Perceberam que o Skystrike É o melhor deck Era o deck Que eles tinham E eles tão usando O melhor deck Pro ganhar torneio Então É por isso Que o Thunder Dragon Ele não é um deck Muito bem explorado Mas depois O Skystrike Pra mim Ele é o melhor deck Sim Tá Eu Como eu disse Eu jogo de Thunder Dragon Porque eu gosto muito do deck Então Eu já Eu não tô jogando Skystrike Eu joguei de Skystrike Durante tempo Mas eu jogo de Thunder Dragon Porque eu gosto muito do deck E eu vou trazer alguns vídeos Pra vocês Pode ser que agora Que sumiu o FTK Os jogadores Comecem a investir mais No Thunder Dragon E ele aparecer mais Pode Mas como eu disse O Skystrike Pra mim é ainda melhor Tá Beleza Bom Vamos falar do Trixer Então Pessoal Quando eu falo do Trixer É o Trixer Trixer Skystrike Eu não faço ideia Como que alguém roda Esse deck puro É sério Eu nunca vi Desde que lançou Skystrike Eu nunca vi ninguém rodando Trixer puro Eu não Eu não sei se alguém roda Provavelmente alguém roda Eu que não tive interesse De procurar Mas assim Muito difícil A Reincarnation Ela ainda O Drawlock O Drawkill Reincarnation Ele ainda existe no jogo Eu sei E ele é injusto Ele é injusto Mas fazer o que Como eu disse A Konami fez essa lista Apenas pra parar o Ftk Então Se ela não tocou Skystrike No tom do Redraw Ela não ia trocar no Trixer É muito injusto Eu acho que a única coisa injusta No deck de Trixer É o Draw Reincarnation Se fosse aquilo Se não fosse aquilo O deck ia ser justo E aquilo acontece Acontece Com frequência Pode acontecer Mas depende Não é uma coisa Que você controla Você precisa de sorte Pra aquilo acontecer Você precisa abrir Com o Bird Que não tem como Você buscar Então você tem que abrir Com ele Você tem que dar sorte E aquilo ali Se acontece no começo Do jogo Beleza Mas quando vai acontecer Na metade Quando o jogo já está andando Quando você já jogou É muito difícil Você perder o jogo Por causa disso Então É injusto É Mas como eu disse A Konami Trouxe essa banhista Pra parar o Ftk Então O Trixer Ele tá aí Ele vai ser um deck Vai A match dele é muito ruim Mas muito ruim Quando o Thunder Dragon Mas muito ruim mesmo Por isso que eu acho Que ninguém roda ele puro Porque eu acho Que o que salva o Trixer Do Thunder Dragon É O Skystrike Pra poder dar Âncora No Colossus Porque o Colossus Ele é uma carta Completamente absurda O Colossus Ele não é uma vez por turno Novamente O Colossus Quando a Konami For mexer no Thunder Dragon Ela vai mexer nele Porque Ele é a carta mais forte do deck Ele não é uma vez por turno Você pode invocar Múltiplos dele E isso deixa o Thunder Dragon Ainda mais poderoso Então E esse deck Ele acaba com o Trixer Por isso que eu acho Que o Trixer Skystrike Ele é muito melhor Do que o Trixer puro Pessoal Pela existência Do Thunder Dragon E falar E falar pra vocês Quando você joga Com Skystrike Você tem que abrir mão De nove Nove cartas Do seu deck Eu já cheguei a jogar Com Thunder Dragon Skystrike Então assim Dá pra jogar E eu acho que o Trixer Skystrike Inclusive é ele Que se destaca Nos torneios afora Ele ganha O PRJ Pegou o segundo lugar No SS de São Paulo E ele pegou O segundo lugar No UDS Eu não estou lembrando de onde E jogando de Desculpa O Trixer Skystrike Pegou o primeiro lugar Aqui no SS de São Paulo E o PRJ Pegou o segundo lugar Já no Skystrike E o segundo lugar No UDS Também usando Skystrike Mas se vocês procurarem Afora Vocês vão ver Que o Trixer Ele se destaca muito No SS Nos torneios De Yu-Gi-Oh! Aí pra fora Tá? Abilhado com Skystrike Claro Bom Vamos falar do queridinho Queridinho Alter Gast O Alter Gast Ele é melhor que o Frog Eu sei que muita gente Insiste em usar o Frog Porque o O Ronin Tonadinho Que eu não sei nem falar O nome dessa carta Que é muito difícil Eu gosto dele Eu gosto do nome dele Em português Pessoal Que é Realmente demais É É o Todart Jansson Cadê ele? Aqui Ele é uma carta Completamente absurda Guys eu nem sei Agora eu tô Ficando confuso Qual que é a melhor carta Do Yu-Gi-Oh! O Sapo O Arran Aumente demais O Colossus Ou a Beatriz Caramba Fica aí a dúvida Enfim Elas são as três Ah foda-se 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 Vamos voltando Então Eu acho que o Alter Gast Ele é melhor Do que o Sapo Porque o Alter Gast Ele tem uma match Muito mais Muito mais sólida Contra o Thunder Dragon E o próprio Skystrike Do que Do que o Sapo em si Afinal de contas O Multifake Ele fica trazendo O Silk Hiltus Que fica voltando carta Eles tem aquela trap Que não deixa a carta Serem negada Eles negam Efeitos de monstro Eles podem usar Fluidgate Muito decentemente O Multifake Ele comba com as Fluidgates Então assim Eu O Alter Gast Ele é muito mais consistente É O Sapo Ele tem O Sapo Se não tiver As trepas Ele não consegue tirar Falando do caso No Thunder Dragon Agora Eles não conseguem tirar O Colossus Ou mesmo Taita O Alter Gast Não O Alter Gast É só fazer o Silk Hils Ou o Melezuki Que é uma carta Completamente absurda E que tira qualquer carta Então O Alter Gast Ele é melhor Do que o O Sapo E eu acho o seguinte Ele vai aparecer Muito mais agora Porque o Alter Gast Ele Ele tinha uma match Muito ruim Contra o FTK E por que? Porque o Alter Gast Tá lotado de trap O Alter Gast Tem sei lá Tem mil Mil Fluidgate E aí O FTK Começava O Alter Gast Se não abria A gente trap Não podia fazer nada E tá lá Com as Fluidgate Na mão Mas o cara começou Fez o combo Ganhou Então Eu acredito Que o Alter Gast Ele vai aparecer Muito mais Beleza O Barnabys Guys Não tem jeito Eu Eu bato na tecla E eu falo A Konami vai Tocar No BA Ela vai Ela vai Libertar Ela vai Colocar o Cira 2 Ou talvez o Graça 2 Mas Ela nunca faz isso E o BA Pessoal Ele é um deck Que tá aqui Já tem anos E ele é um deck Que funciona tão bem Que os jogadores Gostam tanto Que muitos jogadores Usam Que Às vezes Eu não entendo Por que a Konami Não vai e bane o Dante Não que o Dante Seja injusto Mas Pensando comercialmente Mesmo Por que a Konami Não vai e bane O Dante Pra poder parar Com a febre do BA Isso não vai acontecer Pessoal A gente não recebeu A Cherubim ainda Então a Konami Não vai mexer no BA Eu achei que a Konami Poderia assim Dar um tapinha no BA Mas eu acho que a Konami Tá com medo Porque o BA Ele do jeito que ele tá Ele já consegue ganhar Do Skystrike Ele já consegue ganhar Do Thunderdrag Ele já consegue Se destacar bastante E a Konami Acho que ela tá com medo De tipo assim Dar um tapinha a mais No deck Por exemplo Colocar o CA2 Ou o Graf A2 Ou talvez até A Beatriz O CA2 E o BA Dominar Então Porque o BA tem as melhores cartas do jogo Pessoal As cartas de BA Elas são muito fortes Elas são muito sólidas Elas são muito, muito sólidas Elas são as cartas mais sólidas do jogo Na minha opinião Então O BA Ele é um deck Que a Konami Tem que tomar muito, muito cuidado com ele E como eu disse A gente não vê a Shurubi Então na minha opinião A Konami Ela vai talvez Dar um tapinha no BA Quando a Shurubi vir Talvez ela libere o Cira A2 Talvez Beatriz A2 Ou então talvez Ela faz igual lá no OCG No OCG A Beatriz Que é uma cartão Retardada Ela tá A3 lá E o Dante O Dante está O Dante está A2 Pode ser que a Konami Faça isso aqui no TCG Pode Não sei pessoal Não sei A Konami tá tomando cuidado Eu acho que é um dos motivos também De eles não ter trago a Shurubi Eles também com medo Do que com o BA Porque o BA Sem a Shurubi Aqui ele já se destaca Imagina com a Shurubi Pra quem não sabe a Shurubi É o link do BA O link do BA É uma carta completamente Absurda Mas é um absurdo justo Não é uma carta Meu Deus Quebra o jogo Ele não é assim Então Talvez Ano que vem Sem falta A gente vai receber O Shurubi Eu acho que Meu Deus Já tá na hora Eu sei que a Beatriz Levou séculos Pra chegar aqui Mas Puta merda Vamos liberar O Shurubi E ir pra gente O Go5 Você pode queimar Mas o Shurubi Libera ele pra gente Bom Falar um pouquinho Do Sapo Como eu disse pessoal O Sapo Ele é um deck Que sempre trair Os jogadores Estão optando Por usar muito ele Eu não tenho Uma explicação Pra isso Porque pra mim O Altergeist Ele é muito melhor E Às vezes Eu vejo mais Sapo Do que o próprio Altergeist Voltei aqui Eu não sei No Dueling Book Eu vejo muito mais O Sapo Do que o Altergeist Apesar de que Como eu falei pra vocês Aqui Pra mim O Altergeist É o melhor deck Mas o Sapo Mas o Sapo Ele consegue ganhar Desses decks Ele tem lá O seu valor Então Por mim tudo bem True Draco Esse deck Acho difícil Ele permanecer Eu coloquei ele aqui Só por desencargo Mesmo Porque a match Do True Draco Contra o Thunder Dragon É terrível Terrível É assim É sofrível Não tem como O deck Não tira O Colossus Pra ele poder tirar O Colossus Coisas estranhas Tem que acontecer Pessoal Então Isso é falar Que o Colossus Bloqueia a Diagram Ele bloqueia Ele bloqueia Ele bloqueia Ele bloqueia A Diagram Ele bloqueia Mano Eu tô com a memória Errunga aqui Ele bloqueia Os próprios True Dracos Em si Então Mas o principal Efeito É que o Titan Ele é uma carta Muito impossível Do True Draco Tirar O Titan Ele tem 3 usantes de defesa Ele não pode ser destruído Por efeito de carta Tanto o Titan Quanto o Colossus E aí Quando o O True Draco Começa a tributar As traps Pra poder tirar a carta Não tem Porque o Colossus Não pode ser destruído E o Titan Também não E Quando eles tributam A Eritage Ou a Disciple O Thunder Dragon Tá cagando Porque o Thunder Dragon Não usa Spell or Trap Então Entendeu Então Eu acho que assim O True Draco Ele pode ser Que volte Mas Se o Thunder Dragon Subir muito mesmo Se ele aparecer Vai ser muito O True Draco Eu acredito Que ele não vai aparecer Porque como eu disse A match é muito ruim É muito ruim pessoal Eu já joguei com o True Draco Várias vezes Eu nunca perdi um jogo Nenhum Nenhum Tipo nenhum jogo Usando o Thunder Dragon Nenhum Nem Game 1 Nem Game 1 Nem Game 2 Nem Game 3 Nenhum Não tem como A match é muito ruim O Ar Que eu criei aqui Pra gente falar Um pouquinho do OBC É o OBC Força total Tirando que tem duas terraformes Mas fora isso O OBC Ele tá aqui Com força total E eu não sei O que que o deck É capaz de fazer Tá muito cedo Pra eu vir aqui Afirmar pra vocês Que o OBC Ele Meu Deus Ele vai explodir Porque eu acho O OBC um deck Muito decente Como eu já falei Nesse vídeo Eu acho que eles Tem uma match Decente contra o Skystrike Eles tem uma match Relativamente interessante Contra o Thunder Dragon Porque o OBC Ele bane Ele não destrói Então ele tira o Colossus Ele tira o Titan Mas Eu não sei ainda Como que Que vai funcionar Lembrando que Tem a Summon Saucer Tá Então O OBC Ele tem a Summon Saucer Pra poder ajudar E Eu realmente Tô bem curioso Pra saber Como que vai funcionar O OBC A partir de agora E o Cyber Dragon O Cyber Dragon Ele Ok Ele tá aí Tem hora que ele topa Tem hora que não Coloquei ele aqui Só pra Falar pra vocês Já fiz um vídeo De Cyber Dragon Vou deixar ele aqui No descans Explicando tudo dele A match do Cyber Dragon Contra o Skystrike Pra mim é pior Do que Contra o Thunder Dragon Porque o Infinity Ele simplesmente tira As cartas Então Mas realmente Quando O Cyber Dragon Começa E ele Toma o Colossus Que não seja Na Extra Monster Zone E realmente É bem complicado Porque ele não pode usar Core Não pode usar as coisas Assim Mas como eu disse É muito situacional Então eu acho Olha como que tá saudável O jogo Só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decks Que não fazem Que não fazem coisas Insanamente absurdas Que vai te impedir De jogar Yu-Gi-Oh Tá Eu sei Eu sei Que o Skystrike Termina com o Multilow E a porra toda Eu sei Que o Thunder Dragon Ele consegue Emulcar 3 Colossus 2 Colossus Mas isso ainda É muito mais justo Do que o que os decks Desenvolvendo o Firewall Dragon Faz Então Eu tô feliz Eu tô muito feliz Com essa balista Eu acho que o formato Ele vai ficar saudável Tá Eu acho que ele vai Ele vai ficar saudável Você tem muita escolha De decks aqui Absolutamente Todos esses decks Daqui pra cá Esquece esses 3 aqui Porque Esses 3 aqui A gente não sabe muito Como que vai ser O que vai ser deles Mas Daqui pra cá Todos esses decks aqui Que são O Frog O BA O Altergeist O Trixta O Thunder Dragon E o Skystrike Eles conseguem sim Ganhar um do outro Não tem nenhum deck aqui Que Meu Deus Perdi Sabe Não tem isso Então Que é o que acontecia Com o Dendy FTK Ou o Gol Ou esses decks De como esquisito aí Beleza Eles Têm Então Eu acho que o formato Vai ficar muito saudável Na minha opinião E é isso Bom O vídeo já tá longo o suficiente Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Deixa aí nas suas opiniões Eu deixei suas opiniões Nos campos de comentários E aí pessoal Vocês gostaram da lista? Eu gostei Pra caralho Eu gostei pra caralho Pra mim A Konami soube Parar o problema Do jogo Que era o FTK Futuramente O Skystrike Vai tomar a lista O Thunder Dragon Vai tomar a lista Vai Porque o Yu-Gi-Oh É assim pessoal Ele se renova A Konami vai lançando Cartas novas E ela tem que parar Nos decks antigos Porque senão Se a Konami lança Uma carta Um deck forte Mas não para O deck antigo Ela tem que dar Uma carta pro novo deck Que seja muito absurda E quando a Konami Faz isso Atrocidades acontecem Então A Konami Ela tem isso Ela vai Por enquanto Skystrike E o Thunder Dragon Eles vão jogar Tá muito cedo Pra esses decks Sumirem Mas Futuramente Isso vai Acontecer Beleza Bom pessoal Pra finalizar o vídeo Eu queria falar Pra vocês Que eu já vou Pensar aqui Ver como é Que vai ser aí Pra trazer pra vocês A minha nova lista Do Thunder Dragon Ela tá bem diferente Cara Tá bem diferente Cada vez mais Eu tô treinando E mudando Com o deck Me adaptando Agora que o O formato sumiu Acabou o Ftk O meu O meu Thunder Dragon Ele vai mudar Radicalmente Eu tava tendo que usar Umas Hand Strap Que eu não gosto No main deck Por causa do Ftk E eu não preciso Fazer isso mais Então assim Vou mudar o deck E aí Talvez Possivelmente Semana que vem Eu trago o vídeo Pra vocês Beleza Então é isso Muito obrigado a todos Opa desculpa E Até a próxima Opa desculpa Tchau.